Pode fazer, probabilidade, e criaturas mortas, não fala assim, você obriga criaturas mortas por Valar e deixa um criaturo, não, pode, então vou matar uma criatura, então se você atingiu já conta, vai Gabriel, é isso, fala aí, fala aí, a habilidade do R1 da Meca, recarga rápida ou aumenta a chance de crítico, ai, beleza, com certeza, quando eu ativo eu quero munição infinita, eu não quero crítico, quando eu ativo eu quero munição infinita, vou aumentar, não, mas o objetivo é munição infinita, não é da crítico, entendeu, ai, caralho, não consegui botar o último item, sala, vai, vai ter uma criatura, ai, não consegui, não consegui, não consegui colocar o último item, Ficou qual no último? Não, não consegui nada, não consegui, não, porque eu ia botar um item assim, que eu ia apertar, botar, falei, um segundo, ia apertar, botar, botar, sacanagem, eu tô com mochila, eu tô com mochila, posso carregar, eu tenho o inventário todo aberto, Nossa, 12 espaços no inventário, você vai pegando tudo que você vê pela frente, é, coletar tudo, sou coletador, é, pega a ripa, pega a kid, repara, pega tudo, é, isso, porque, é, vou pegar tudo, vou pegar tudo, vou pegar tudo, aí depois eu jogo, vou pegando tudo, Depois você distribui pra galera, isso, isso, é, o zoom de suprimento, todo suprimento que ele, que ele der ao pé, nós dois vamos ter que focar em câmera, porque, temos dois rapazes ali, não, beleza, pode chegar com ninguém e tal, mas, a Editha tá dando em câmera, Traz uma, ah, já foi, peguei, ah, perquei o X, mas não foi, tá bom, tem munição suficiente, vou ficar com a Mupi como um backup, comprei mais as do gatilho, mas as do gatilho contra a Nicolai, a gente sabe que não é muito bom, né, É, eu tô só com a Mupi aqui, porque, né, ó, vou marcar, armadilha, é, isso, não atira, não atira, isso, deixa não, isso, Ele tá usando bastante ficção, Tá bom, ah, ele me acertou do mesmo jeito, Ah, não me acerta daqui, que legal, Ei, não acertou eu não, que eu tô na escada, Eu tava na escada, ele não conseguiu acertar, Ah, é, eu vou a última que eu vou almoçar, então, também, Aí, a gente fica por aqui, Olha, os meninos estão lá, vou pela sala segura, então, Ele jogou, olha aquele arco imprimido de mim, Não me pegou, Chave ali? Não, perfeito, É, não, é, pra dar, Ah, dar negócio assim, Chave aí embaixo, né, Vou pegar pra depois, Aí, as três chaves marcadas, só aqui agora, Eu penso em esse momento de ajudar, Então, Eu tô fugindo do Licker aqui, Tá, uma pressão, Tô tentando lidar com câmera com Licker com bomba, Tô gravando essa parte depois você ver, Pronto, tô vazando, Vambora, Licker vai pra mim? Ah, não pulou, Corre, 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 Vem, vambora, Tá todo mundo aqui já amigo A última chave tá lá Tira a chave Zumbi de suprimento Acho que ele tá lá na entrada Tá lá na entrada Tira a mancha É, não pegou a filha da mãe Nossa É, todo mundo foi pro zumbi de suprimento Compreendo Caramba Vocês tudo aí Abre aí Abre aí Vamos ver se vai a bazuca pra mim Segurei a x Opa Pegou? Peguei Vambora E minha habilidade já tá carregada também Zumbi guarda que você Prenda comigo A câmera, vamos tirar na câmera pro Tyrone poder botar a chave Pode vir Pode vir Ae O vilão ele sai da câmera e volta achando que a gente é aquele que sai de atras Não Não, a gente não Eu deixei ele com um de vidro esperei Vai dropar a Matilda de mim ou não? Vou dropar a Aes do gatilho se vier a Magno Eu quero, eu quero, eu quero Não, não veio nada pra mim Não veio? Não veio, então não vou poder dropar Se bem que Vai ó Vou comprar uma Matilda pra mim Pode ficar cá Beleza Matilda ou MQ11? Matilda pra economizar a munição E vou comprar erva também Pronto, cheio de municípios agora Agora é erva Nosso objetivo é achar o Zumbi guarda Deixa ele comigo Ele tem dois tiros, tá? Ele tem dois tiros Sim, eu to esperando Vou deixar distrair Os meninos estão indo por cima Eu vou então Ih, ele ta errando os tiros comigo Eu porque Ele ta errando os tiros dele tudo comigo, coitado Acho que ta aqui ó Tô ouvindo um barulho de Ah, tá aqui, tá aqui Tá aí? Ativa minha bazuca Ou dá pra matar? Aqui ó Ai 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 airi Vamos tirar mais dois Ih... esquece Vou morrer Eu vou te levantar Bota aí então Não dá tempo Não deu também Eu ia dar o Nemesis de bobo, Nemesis fez eu de bobo Deu Tyroni Nossa, Tyronii! jura? Você foi pior por um rastejante Levanta a Valery primeiro, Tayroni É, é isso É uma boa, Samuel, coisa boa pra nós Não pega a chave, não pega a chave Eu vou salvar o Tayroni, vamos Aí, ela pegou os dois aqui Aí, ele saiu Vem todo mundo junto, vem todo mundo junto Ai, ele pisou na armadilha, gente Isso Azubi de suprimento, tá aqui Armadilha no chão, cuidado Aí você pisou Aqui, ó Eu mazo do suprimento, pode ficar aí Tranquilo Aí, morreu Vamos ver o que veio de bom Ele tá mais Ele tá querendo... Tá brincando com ele Ah não, esquece, esquece Ok Achei que eu que tinha pegado Acho que o Tayroni pegou Não fui eu que peguei de fortalecimento Eu uso lá em vocês Aham Ou não, eu uso só na próxima fase mesmo, não sei Acho que a gente vai até o final, né? Ah, é, 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 é De bilão esperto, mas nem tanto Pronto, tamo com saída Vamos embora então Detalhe, hein Nossa, sem o equipamento ainda, hein Vou segurar a porta pra vocês aqui, ó O que? Vamos atirar? Vamos 20 segundos de graça Pronto Querendo chamar o nome, safadinho Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo Mas vamos atirar, vamos atirar Pronto Pronto 20 segundos de graça de novo Vambora Eu vou dropar na Matilda Se você quiser uma arma melhor pra câmera Ah, Matilda Ah, eu quero Prefiro Vou jogar as gigatilhas que te reparo Você compra munição pra mim? 120, por favor É, 120, ó É, 150 Eu já tenho munição Sobrou muito, vai Ah, eu tô sem nada Aqui, ó Te dá 100 munição, vem Aqui, ó Caramba, quanta munição você tem? Isso Eu tropei na Matilda Eu tava focado no... Peraí, deixa eu usar o spray em vocês Matilda Eu acho isso Você tá cheio de espaço reviatário? Vou pegar, que eu fui usar spray pra ter espaço E vou dropar a lança-granadas pra você pegar aqui, você tem bastante espaço Ah, tá, aham Vou precisar de erva Ah, beleza, o sinal tá laranja e tô dando dano direito Tá ótimo Beleza Ah, beleza Aqui, ó Vazuca É porque eu tinha comprado muita pálvora e eu fiquei no terminal Então não precisou Ai, 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 tá atirando em mim, tá atindo em mim, tá atindo em mim, aaaah Eu tava vendo, eu tava ouvindo Ah, o Tairone já foi, não esperou você não Aham, não, tranquilo Boa Cadê a torreta? Quero a torreta Cora Cora Nossa, tá lá na sala da morte, jura? Cora 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 Coisa dos bombizinhos vampiros, vai Cora 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 Caralho! Caralho! A saída! A ver, prossemos da saída! Prossemos da saída! Ah! Enchi meus! Já entendi! Ele tá na saída! Cuidado! O zumbi do experimento apareceu! Tá aqui! Tá aqui! Beleza! Cuidado! Ai! Chegou o Samuel! Droga! Tô indo salvar o Samuel! Pera aí! Nossa! Tô sem air! Tem tudo! Tem tudo! O Nemesis ativou! Ele sabia que eu ia atrás do Samuel! Ativou o elevador! Fala que foi o Nemesis! Fala que foi o Nemesis! Fala que foi o Nemesis! Vem pra caça, Samuel! Pra caça, Samuel! Ele tá se afastando de mim! Não tô gostando do Senhor! Stop! Pronto! Fiz o Nemesis de bobo lá! Já era! Opa! Ah lá! Granada de mão! Veio uma granada de mão! Qual que é o outro? Lá? Lá! Lá do outro lado! Diz que ele abaixou! Marquei no mapa já! Tô com a minha bazuca! Ah não! Mas eu não tô infinita! Infelizmente eu gastei com o Nemesis lá! Quem fez isso? Quem fez isso? Fui! 30 segundos! Boa! A gente tá ganhando muito tempo de graça! Ele tá bem doidinho! Tá meio doidinho! Eu já tô aqui na saída! Morri! Droga! Ah! Eles vão te levantar! Relaxa! Vem, 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 vem! Ele não vai deixar o Tyrone me levantar! Cara chato! Eu tô indo aí! Pronto! Já era! Mas bugou aqui! O Tyrone não consegue me levantar por alguma razão! Ah! Foi! Foi! Zumbi de suprimento! Bora! Esse zumbi de suprimento é nosso! Se ele botar o Nemesis já tem a bazuca! Já tá acabando! Ainda mais o tordoamento! Perfeito! E eu tenho dois sprays também! Pronto! Eu tô cheio de recurso, meu querido! Eu tô cheio de recurso! Que pena que eu tava com a água amarela, né amigo? Eu tô levando! Eu tô levando! Vamos lá! Vamos! Vambora! Eu queria! Eu queria! Vem! 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 Aproveita! Daniel! Não brinca com o Nemesis! Eu quero imobilizar ele! Pera! Você vai acabar morrendo! Eu quero imobilizar ele! Pera! Eu usei meu spray sem querer! Eu tô sem nada! Se a gente morrer já era! Morremos! Ah! Daniel! Vem! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Vambora, velho! Ufa! Não dá certo mobilizar o Nemesis assim no desespero! Tem que ser o Nemesis muito ruim pra conseguir mobilizar! Daniel, vem! Tu vai morrer e caminhar! Eu tenho um risco! Parabéns! O que tu tá fazendo, velho? Eles vão abandonar a gente, não vai? Vai! Eles vão abandonar a gente, não vai? Vai! Eles vão abandonar a gente! Eles vão abandonar a gente! Eles vão abandonar a gente! Entendeu? Porque a gente zoou! A gente zoou! A gente zoou! Você zoou! A gente zoou! Você zoou! É diferente! A gente zoou o vilão! Não, não foi embora! Ah, Daniel! Não creio, velho! Eu tava gravando essa! Desculpa! Ele tá com 5 da chance! Ele vai pegar e vai embora! Vai vazar! Ele vai vazar! Ele vai vazar! Ele vai vazar! Pera! Desculpa! Desculpa! Eu vou socar! Ah, Daniel! Sacanagem! Desculpa! Parando! Calma! Eu queria mobilizar o Nemesis, cara! Não! Você zoou legal! Desculpa! Tchau! 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 Tchau!